Música Tempo de novo todo dia Em dezembro, sim Vai ter vídeo novo todo dia Música Música O que você comeu? Música Música Ele já está chegando Natal Música Oi gente, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês Os meus eletrodomésticos E o que eu não compraria de novo Que foi o vídeo que vocês me pediram Muitas meninas me pediram esses vídeos Tanto aqui no Youtube, quanto lá no Instagram Se você não me segue no Instagram, já está passando o endereço por aí Ok, lá você pode me dar dicas de vídeos Que você quer ver por aqui, tá bom? Se vocês ouviram o barulho de fundo A Maria Clara e a Radassa estão brincando Se você é novo por aqui, eu sou a Frances Lange E eu tenho duas filhas E eu gravo com elas em casa Então, se vocês ouvirem o barulho Elas estão ali brincando, tá bom? Mas enfim, vamos lá Pra eu dar a minha opinião Sobre os meus eletrodomésticos O que eu compraria novamente E o que eu não compraria Bora pro vídeo Então, gente Eu vou falar pra vocês assim Não é que eu não goste, tá bom? De alguns eletrodomésticos Mas é que eu não acho prático pro dia a dia Eu sou uma pessoa que gosta de praticidade Eu gosto daquilo que me auxilia E que vai me ajudar na cozinha mesmo Com o tempo ou com tudo E tem coisas que eu não acho muito prática Mas claro que eu tenho os meus queridinhos E tem aqueles que a gente não fica sem mesmo, né? Então vamos começar por aqueles que é indispensável Que eu teria que comprar mesmo Porque eu não fico sem São três, gente São três coisas que eu não fico sem É a minha misteira Porque eu acho muito, 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 muito prática No meu dia a dia Pra fazer as minhas torradas Ou quando eu quero fazer uma crepioca aqui dentro Eu acho muito prática É uma coisa muito fácil de limpar Então isso aí também é um ponto muito positivo pra mim Então assim, eu não vivo sem a minha misteira Quem me segue no Diário da Dieta sabe do meu croque croque E eu acho muito legal Porque às vezes o pão pode estar meio velhinho Você coloca na misteira e fica tudo novo, tudo bom Então a minha misteira é a minha favorita mesmo Eu amo misteira e é indispensável aqui na minha casa Outra coisa que é indispensável, gente É o liquidificador Não tem como viver sem o liquidificador Porque é essencial pra tudo, né? Tudo que você vai fazer com cenas Ou mesmo no dia a dia, né? Pra você bater uma vitamina Ou pra você bater um suco Ou pra você fazer, sei lá, bater um feijão É indispensável Eu acho que esse item de eletrodoméstico Eu acho que fica na lista 1 mesmo Porque eu acho que não dá pra viver sem liquidificador Porque tudo a gente faz no liquidificador Então realmente é um item indispensável Então eu gosto bastante E assim, meus produtos são todos simples, gente Todos simples mesmo A maioria é da marca Mundial Então ó, esse grill é da Mundial Meu liquidificador é da Mundial É... Deixa eu ver aqui Não É... A minha panela aqui de arroz é da Mundial A minha... É... Né? Meu espremedor de suco aqui também é da Mundial Então são coisas simples que eu tenho Nada muito evoluído Mas que me facilita no meu dia a dia, tá? Então ó, a misteira e o liquidificador Eu uso todos os dias de verdade E também uma queridinha, gente Essa aqui é queridinha demais Eu amo Não vivo sem porque é bolo Aqui em casa a gente é apaixonada por bolo Eu sempre fui louca em fazer bolo Amo testar receitas Vocês sabem no diário da dieta Quando eu comecei a fazer a dieta Eu não fico sem meus bolos E a minha batedeira me facilita muito na minha vida No meu dia a dia E eu amo Eu não vivo sem Então é um item que sim eu compraria E quero inclusive comprar Uma de melhor qualidade Assim que tenha, né? Mais fuese pra misturar Uma bacia maior Que tenha um giratório legal Essa aqui é minha bem simples Bem simples mesmo Esses presentes foram a maioria ganhados no meu casamento Só é a fria que eu adquiri depois Mas assim Eu tô indicando pra vocês Porque às vezes você vai casar E não sabe o que comprar O que realmente você precisa E dá a minha opinião mesmo Do que eu mais uso Que foi o que vocês pediram Então a batedeira pra mim é indispensável Eu amo de paixão É a minha queridinha É a minha companheira da cozinha Eu uso em muita coisa De verdade Bom, e agora vamos ao próximo item Que é esse grill aqui Ele também é na marca mundial A fonte de energia dele é essa daqui Ele é bem grande, ó Cabe bastante coisa Mas não é dos meus favoritos A única coisa que eu faço nele É hambúrguer Quando eu quero fazer tipo Eu te dou hambúrguer pra minha família toda Aí ele é legal Porque ele faz vários hambúrguer de uma vez só Mas pra fazer outros alimentos Como frango É... sei lá Bife de frango Também dá pra fazer grelhadinho aqui, né? O bife de peito de frango Normal, de filézinho Mas pra mim fazer outro tipo de carne Ele não é muito bom Ele garra muito aqui no fundo Ó, o aderente dele não é muito bom Inclusive, ó Tá até saindo, tá vendo? Ele não é uma panela prática De ser feita no dia a dia De você limpar rápido É uma panela que se você cozinha nela Ela garra Agarra Mesmo se eu não tano Ela garra bastante coisa Então eu não acho prático Pro dia a dia, sabe? Se fosse pra mim fazer um investimento Eu não compraria de novo Porque é uma coisa que não tem muita utilidade Aqui na minha casa Eu quase não uso É... eu só uso mesmo Quando eu vou fazer hambúrguer Porque é uma coisa que eu acho legal Porque dá pra colocar vários Mas se eu não tivesse Dá pra fazer na frigideira também E é bem tranquilo Então eu não compraria de novo Porque eu não acho um item É assim que você vai usar no dia a dia Que vai te auxiliar Que vai ter praticidade, sabe? Por isso que eu não compraria de novo E... O custo-benefício dele Não é muito alto Nem muito baixo É mais ou menos Mas, na minha opinião Não me faria falta Se eu não tivesse Gosto É... né? De tê-lo aqui em casa Pra fazer as noites do hambúrguer Mas não é uma coisa que Tipo eu falava Nossa, preciso comprar Não Não é uma coisa que talvez Eu pegaria o meu dinheiro E compraria Eu podia investir em outra coisa Sabe? Do dinheiro que eu ia gastar nisso Mas Eu gosto Eu uso E se você tem É legal Mas é uma coisa que não Não faz tanta falta Tá? Próximo item É um espremedor de suco Coisa simples, né? É um item que Eu não acho indispensável Mas também eu não acho Que você não precise ter Mas não é um item indispensável não Porque assim Você não vai fazer suco de laranja Todos os dias da sua vida E ele é só útil Pra fazer laranja, gente Então assim Não precisa, sabe? De que você quer fazer uma laranja Espreme na mão mesmo E dá pra fazer o suco Então assim É um item que Não é indispensável pra mim, tá? Se eu não tivesse Não faria falta Porque eu quase Eu faço suco muito Poucas vezes nele Então assim Não é uma coisa que falar Poxa Tem que ter esse espremedor de suco em casa Não Eu acho que não Se tem É legal De que você quer fazer um suco de laranja Ele ajuda muito Facilita muito É muito prático Mas se você não tiver também Dá pra fazer de outros jeitos Então É isso Próximo item É minha panela de arroz Essa aqui É da Mundial Também É uma coisa que Se eu usei duas vezes Tem oito anos Que eu sou casada Se eu usei ela duas vezes Foi muita coisa Pra vocês terem a noção A gente fala Ah, mas é prático Fazer arroz aqui É tão simples Você coloca Não precisa de olhar Gente, mas eu acho tão prático Fazer o arroz no fogão Sabe? Colocar ele na panela Com alho E a água E tá pronto Não precisa de olhar Você coloca Tanto da água Certo Por tanto de arroz Que você tá fazendo Na hora que a água secar O arroz Fica maravilhoso Delicioso Então não é uma coisa Que eu acho prática Não, gente Sabe? Não acho De verdade Se fosse pra mim Investir um dinheiro E falar Você compraria Uma panela de arroz? Não Não compraria Claro que vai ter Opiniões diferentes Da minha, gente Eu tenho Eu tenho pessoas Que eu conheço Que não vivem Sem a panela de arroz Que cozinha nela Todos os dias E que o arroz A casa é só Feito nela Mas no meu No meu dia a dia Eu não acho prático Eu acho mais prático Fazer ele na panela Mesmo Para o normal, tá? Então é uma coisa Que eu não compraria de novo Porque não me faz falta E eu quase não uso De verdade Eu só uso essa panela De vez em quando Uma vez na vida Outra na morte Quando eu faço arroz doce Aí daí eu faço nela Mas mesmo assim Eu gosto de fazer arroz doce Na panela tradicional Mesmo no fogão Mas foi aí que eu usei E às vezes Quando eu quero cozinhar Alguma coisa no vapor Aí eu coloco Mas também acho prático Colocar no fogão Porque você já pode Aproveitar o vapor De outro alimento Que você está fazendo Então você acaba Economizando Então é uma coisa Que eu não compraria de novo Tá? Agora vamos lá Minha querida Linda Maravilhosa Airfryer Essa aqui Foi uma que eu não tinha E que eu quis investir Porque simplesmente Sou apaixonada Por ela Eu não havia comprado Porque muitas pessoas Me falavam Que o alimento dela Ficava ruim Que não era lá Nada aquilo Que todo mundo falava E aí eu morria de medo Até que um dia eu falei Não vou comprar E se for ruim A gente vê Mas eu quero muito E gente Foi a melhor aquisição Na minha vida Que eu fiz Porque isso é maravilhoso Isso aqui no meu dia a dia Me ajuda muito Realmente ela é companheira Da cozinha Que nem a batedeira Ela fica comigo Todos os dias na cozinha Eu preparo Muitos alimentos gostosos dela E ela é muito prática Sabe? Muito rápida É muito prática Eu amo É que ela é simples De limpar Você tirou Essa partezinha aqui Você tirou Essa parte aqui Do reservatório Desmontou Você tira o alimento E só lava Isso daqui Tá pronto Não garra nada É maravilhosa Eu compraria de novo Se tem até uma maior Porque essa minha aqui Ela é de Três litros e duzentos Eu acho Cadê? Isso mesmo Três litros e duzentos E claro Tem muitas maiores E se eu puder Um dia investir Eu quero comprar Uma bem grande Porque a família Aqui em casa É grande Pra fazer porções Maiores de uma vez Mas é um dinheiro Muito bem investido Se você não tem Tem dúvida de comprar Tem medo de comprar Pode investir Pode investir Porque você vai ficar feliz Vai ficar satisfeito Ou satisfeita Aí na sua casa E tem vários outros Electrodomésticos Que eu quero adquirir Na minha vida Como processador Que ajuda bastante também Mas eu acho Que essenciais mesmo Que você precisa Se você vai montar Sua casa hoje E não tem nada E não sabe o que comprar Tem pouco dinheiro E quer investir Em coisas que você vai usar No dia a dia mesmo Então compra um liquidificador Compre uma batedeira E compre uma misteira Esse trio aqui é maravilhoso A E-fry é assim Divina mesmo Mas tem como você fazer Em outros lugares Agora Você fazer uma vitamina Na mão É impossível Você reaproveitar Um pão velho aí Sei lá É muito difícil Então assim Se eu fosse comprar Eu compraria Esse trio aqui Que é o trio Que eu mais uso Mas Se eu pudesse investir Um pouquinho a mais É claro que eu compraria A minha E-fry Ao invés da padela de arroz Ao invés do grill Eu compraria E a minha E-fry Tá bom? Bom gente Então é isso É um vídeo muito simples Mas vocês pediram A minha opinião E eu disse Que tudo que vocês pedirem Eu vou colocar aqui no canal Porque o intuito é isso Gente É pra agradar vocês O canal é feito pra Né Ter o entretenimento De vocês E vocês pediram A minha opinião Ai uma pergunta Que é muito frequente Se depois eu comprei a E-fry Se a minha energia aumentou Se a conta de luz aumentou Não gente Não notei essa diferença É Veio quase a mesma coisa Se aumentou Foi 5 reais Muito pouco E se aumentou Eu já notei Que tá vindo o mesmo valor De quando eu não tinha ela E eu uso bastante De verdade Gente Final de semana Então é muito Que eu uso Sendo bichinha aqui Então não subiu muito valor Tá bom Mas é isso gente Espero muito que vocês Tenham gostado do vídeo Da minha opinião Espero ter ajudado A dúvida de algumas pessoas Que me pediram Esse tipo de vídeo E é isso Se vocês gostaram Não esqueçam de avaliar Pra mim Que é muito importante O joinha de vocês E compartilha Com alguém Que você acha Que vai também Precisar dessa dica Que tem dúvida Também ao comprar Algum eletrodoméstico Que eu mostrei aqui Tá bom Então compartilha Com seus amigos Gente um grande beijo No coração de vocês Fiquem com Deus E até o nosso próximo vídeo Tchau